Ficar mais próximo da comunidade. É com essa intenção que a Polícia Militar montou este espaço na Espoacre 2022. Aqui o público pode entender um pouco mais o trabalho dos militares. Neste domingo, por exemplo, foi exposto o que de fato representa a Patrulha Maria da Penha e o Batalhão Ambiental. Além disso, é possível tirar aquela foto no Camaro, que já foi amarelo, e nas motocicletas. A Malena não perdeu o tempo. Uma experiência incrível que a gente tem. Eu, principalmente, que estou vindo aqui a segunda vez, mas essa aqui está sendo a melhor. Outra que a Polícia está dando toda a informação que a gente precisa. No momento de alguma ocorrência, chamada, eles estão aqui incentivando. Tem ali as das mulheres da Maria da Penha, estão ali incentivando também para falar. Realmente é uma experiência muito incrível. A Polícia Militar tem uma diversidade de policiamento para atender a população. Então aqui é uma moça e vamos estar aqui tirando as dúvidas das pessoas, orientando e atendendo também. Fora do estande da PM, 130 policiais militares farão a segurança do parque todas as noites. Além da Patrulha Maria da Penha e do Batalhão Ambiental, outros segmentos da corporação serão apresentados. Todo dia vai ter aqui duas unidades, no mínimo, da Polícia Militar. Todo o nosso portfólio vai se apresentar aqui nesse estande durante toda a exposição. Então aqui vai ter o batalhão de trânsito, a Companhia de Cães, o Giro, a COE, Comando de Operações Especiais, Batalhão de Trânsito. Todas as unidades estarão aqui representadas. A responsabilidade de embalar a visita com a qualidade de sempre é dos músicos da banda da Polícia Militar. Nossa bancada de trombones! Raça negra! Amém! Legenda Adriana Zanotto